O 11 de Setembro de 2001 O 11 de Setembro, mas no ano de 1985 E que teve lugar aqui em Portugal Estava a decorrer um dia bem normal em Portugal Ainda haviam muitas linhas de comboio ativadas Mas nada fazia prever que a freguesia de Moimenta de Maceira Down Viria a ter um evento terrível E que mudaria a história dos caminhos de ferro para sempre Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal E se ainda não és inscrito aqui no canal, então subscreve E ativa o sininho com todas as notificações E no vídeo de hoje vou então falar-vos um pouco sobre O desastre ferroviário de Moimenta Alcafaz A freguesia de Moimenta de Maceira Down é servida pela linha da Beira Alta Hoje essa linha está electrificada e modernizada Com os parâmetros de segurança bastante modernos e credíveis Mas também é a linha bastante utilizada não só pelos comboios regionais Mas também pelos comboios internacionais Até ao final do ano de 1984 Os comboios internacionais que partiam da estação de Porto Campanhã E que tivesse como destino a Europa Então um comboio saía de Porto Campanhã Que em direção ao Alto Douro Vinheteiro Chegava à Barca da Alva e passava para o lado de Espanha Mas a partir do dia 1 de Janeiro de 1985 O governo espanhol fechou várias linhas férreas Incluindo a linha férrea Que ligava a La Fuente de San Esteban A La Freneda E também a parte internacional De La Freneda a Barca da Alva E passando tão assim que os comboios internacionais Que saíssem de Porto Campanhã Tivessem como destino qualquer cidade europeia Tivessem que então entrar em Espanha Através de Vila Formoso Na linha da Beira Alta Claro que antes de 1985 Já passavam na linha da Beira Alta Comboios internacionais Que saíssem de Lisboa Mas a partir de 1985 Passaram então a circular ali Os comboios internacionais Que saíssem de Lisboa E também do Porto Se bem que atualmente Já não sai um comboio internacional De Porto Campanhã Para a Europa Através de Vila Formoso Agora só existe um internacional Que liga Porto a Vigo Mas na altura que aconteceu então Desastre de movimento da Alcafaz A linha da Beira Alta ainda não era eletrificada Nem tinha os parâmetros de segurança Que existem hoje E também de se alentar Que tanto na altura E como nos dias de hoje A linha da Beira Alta É de via única E além de não ser de linha de via única Implica que o cruzamento de comboios Tenha que ser de dar Numa estação Que tenha duas ou mais Vias de circulação E claro que nos dias de hoje Graças às tecnologias E aos melhoramentos de segurança Que existem Neste tipo de linhas Que tenham só uma única via Então o cruzamento dos comboios Já está Pronto Sistematicamente Programada E claro que quando um comboio Chega a uma estação E tem que esperar Que o da estação seguinte Chegue O comboio está ali à espera Tem ali o sinal vermelho Para ele Para não poder circular Algo que Em 1985 Não existia Ou seja Não existia nenhuma sinalização Indicar que permitisse Que o comboio avançar Ou continuar à espera Mas o único maneira Que existia na altura Era por via de telefone Claro Que os maquinistas Que iam ali nas locomotivas Não tinham telefone Lá dentro Claro Hoje em dia Todos os maquinistas Qualquer maquinista Tem pelo menos Um telemóvel Entretanto Naquela altura Havia uma coisinha Que era o pedido de avanço De comboio O pedido esse Que era feito ao posto De comando Mais próximo Ou então Por aviso Então ao chefe Da próxima estação Então o comboio Que estivesse Que chegasse A uma estação Com duas ou mais vias Para poder Se cruzar com outro comboio Que estivesse à espera do outro Então o chefe de estação Ia ao seu gabinete Telefonava E perguntava Se já tinha Saído de lá Algum comboio Ou então Se podia mandar O que está Ali à espera E o outro Esperava Pelo cruzamento E o que aconteceu Então no dia 11 de setembro De 1985 É uma coisa Que eu vou contar-vos Agora Então nesse dia Às 3 horas E 57 minutos Da tarde Partiu da estação De Porto Campanhar O comboio Internacional Com 17 minutos De atraso Às 4 horas E 55 minutos Da tarde Partiu da estação Da guarda O comboio Regional Contestino Coimbra Às 6 horas E 19 minutos Da tarde Era a hora Prevista Da chegada Do comboio Internacional À estação De Nelas Mas esse comboio Não chegou Com muito atraso Porque conseguiu recuperar Algum tempo Desde que saiu Do Porto Às 6 horas E 23 minutos O comboio Serviço Regional Chegou à estação De Mangualde Que deveria Ter aguardado Pela chegada Do Internacional Mas o cruzamento Foi alterado Para a estação De Moimenta Alcafaz Às 6 horas E 31 minutos O comboio Internacional Deveria ter chegado À estação De Mangualde Às 6 horas E 34 minutos O comboio Regional Deveria ter chegado À estação De Moimenta Alcafaz Se o cruzamento Tivesse sido feito Em Mangualde O cruzamento Tivesse que seria Com o Internacional E esse cruzamento Foi então Alterado Para a estação De Nelas Mas houve aqui Uma coisinha Que provocou Este desastre Como o Internacional Se viu com um grande atraso Do Porto Então Então Os chefes Das estações Que o regional Que saiu da guarda Tinham a informação De que o Internacional Estava atrasado Então pensavam Que Então Planearam Em transferir O cruzamento Só que não contavam Com a recuperação Do tempo Do Internacional Acontece Que Na altura As ordens Que existiam Em relação De prioridades Era dar prioridade Ao comboio Aos comboios Internacionais Mas então Como Se pensava Que o Internacional Estava com um grande atraso Então O chef de estação De Moimenta Alcafaz Mandou arrancar O comboio Regional Até Nelas Pensando que Ia chegar a tempo Do cruzamento Então após a partida Do comboio Internacional De Nelas O chefe De estação De Nelas Telefonou Para o chefe Da estação De Moimenta Alcafaz A avisar Que o comboio Internacional Tinha acabado De sair De Nelas Entretanto O chefe Da estação De Moimenta Alcafaz Avisou Que o comboio Regional Já tinha Partido Dali Já tinha Saído Em direção A Nelas E Minha gente A partir daí Estava Estava decidido O desfecho Desta história Se bem que Um dos chefes De estação Tentou Evitar A colisão Dos comboios Acabou por Telefonar Para uma guarda Barreira Que Trabalhava Na única Passagem de nível Que fica Entre as duas Estações Mas claro Que Essa guarda Avisou Que o comboio Já tinha Passado Então às 6 horas E 37 minutos Dá-se A colisão Entre os dois Comboios Que circulavam A mais de 100 km por hora O que passou Para a cabeça Daqueles maquinistas Quando se viram Frente a frente No momento Da colisão Circulava Ali na estrada Uma ambulância E os socorristas Da mesma Deram O alerta De Claro que No momento Do embate Deflarou-se Um enorme Incêndio Que Pertragou-se Não só Até Ao mato Que existia ali Mas também Acabou por Se Estender A algumas Carruagens As locomotivas Ficaram Destruídas Muitos passageiros Conseguiram Sair Ajudaram Também Outros passageiros Que tinham Algumas Dificuldades Mas Infelizmente Ainda houveram Passageiros Que não tiveram Essa sorte Às 6 horas E 41 minutos Da tarde Era a suposta Hora da chegada Do comboio regional À estação De Nelas Nas investigações Ficou bem claro Que este acidente Deveu-se À falha Humana Devido À transferência De cruzamento Entre o regional E o internacional Ter sido Constantemente Mudado E também A falta Do pedido De prosseguir As marchas Antes De autorizar Os maquinistas A avançar Após Este Desastre Foram Instalados Nessa linha Sistemas De segurança Muito mais Avançados E Recentemente A linha Foi Eletrificada E vejam Bem Minha gente Que antes Deste desastre A linha Não tinha As melhores Condições De segurança Foi preciso Acontecer Um desastre Desta magnitude Para que Se houvesse Obras De intervenção Para Colocar A melhor Segurança Possível Naquela Linha Espero Tenham Gostado Deste Vídeo Comentem Sobre O que Vocês Acharam Este Vídeo É o Segundo Vídeo Que está A sair Hoje É um Vídeo Que está A ser Gravado No próprio Dia E já O primeiro Vídeo Que saiu Hoje Já saiu Eu lanço Disponibilizei O de manhã Sobre O 11 De setembro De 2001 E Vocês Ficaram Agora Aqui Com Este Vídeo Sobre O 11 De setembro De 1985 De setembro 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 De setembro